Shelly News Tuporinco Eu sou Babana King, vou ser o sucessor O responsável Tu vai nascer Babana saiu O pai dele é Mas a voz se saiu O pai dele é O pai dele é Para o gosto saiu O pai dele é O pai dele é Dividir e saiu O pai dele é O pai dele é E você Saí de quem? Saí aquele que sempre foi exemplo da vida da minha vida Mesmo com altos e baixos me ensinou a manter a cabeça erguida Um gajo tá sempre na filha Nunca desisto da corrida Os putos tentaram encostar, apanharam a câmara, não aguentaram a batida Babana King, sucessor Se prepara Já para o pior Tudo que eu faço é bom Por isso que tá de goiá Se gostar de decisão Pra entrar na roda Tá de briar Tá de briar Xê, tá tripear O pai dele é O pai dele é O pai dele é O pai dele é Antoio Campo saiu O pai dele é O pai dele é O repliede é O família O pai dele, o pai dele Pois, eu não fugi do compromisso Mas sempre menti e apanhei balaço Voltei com a mesma atitude Pra nascer, te vamos a tocar esses palhaços Na arte, julgo sempre o conceito Haja respeito pra quem tem talento Todo talento dá amor, todo talento Homem, o rei, o do Você pelo menos conhece o seu sentido Ah, porque blá, blá, bomba Sem tudo que cantas, afinal é comba Você, sem tudo que cantas, afinal é comba Tudo que eu faço é bom Por isso que tá de cuia Você gostou de decisão, pê entra na roda Tá de brilhar Tá de brilhar Che, 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 tá de brilhar Tá de brilhar Se imbade e saiu O pai dele, o pai dele O de que se saiu O pai dele, o pai dele Manapé saiu O pai dele, o pai dele Kanoté saiu O pai dele, o pai dele Didoxi saiu O pai dele, o pai dele Gutim部 saiu O pai dele, o pai dele O Ideuda saiu, o Paidele, o Paidele A PM saíram, o Paidele, o Paidele